Uma forma de prevenir os crimes contra instituições financeiras e, consequentemente, contra o patrimônio é o simulado de explosão à caixa eletrônica realizado pela Polícia Militar. A atividade que aconteceu na cidade de Itumiritinga contou com a participação de militares e também de figurantes. A gente vê aí as imagens. Os policiais passaram por um treinamento de conduta de patrulha e, em seguida, puderam colocar em prática os ensinamentos adquiridos por meio da capacitação, será colocado em prática os protocolos de atendimento, fazendo com que a corporação possa oferecer uma melhor resposta contra quem pratica esse tipo de delito. Está aí o treinamento da polícia. É importante esse treinamento. Traz tranquilidade para a população e mostra também a quem possa interessar que a polícia está preparada, na medida do possível, para esse combate, para esse enfrentamento. Tomara que não aconteça, né? Tomara que não aconteça. Mas esse treinamento tem sido feito em algumas cidades aqui da nossa região, né? A gente ficou durante um bom tempo, pelo menos ali antes da pandemia. A gente falava muito aqui desses crimes, né? Teve um fluxo muito grande desse crime chamado de novo cangaço, né? Está aí o treinamento da turma. Um abraço para a turma lá de Itumiritinga. Tchau.